Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vou fazer um vídeo aqui hoje só explicando um pouco sobre essa televisão da Samsung O modelo que eu vou explicar hoje aqui é sobre o modelo LH32BNLGA-ZD Então ela é uma Smart TV, né? Só que a ideia dela é ser uma Business TV Ou seja, é uma televisão voltada mais para os negócios Então geralmente quem compra essa TV Claro, pode ser também o usuário final, a pessoa de casa e tal Que quer ter uma Smart TV em casa Mas o principal foco dela realmente é o comerciante Porque como ela é uma Business TV Você pode colocar propagandas nela, da sua empresa e tal E você pode configurar Inclusive arquivo, por exemplo, tem uma empresa que tem as senhas, né? Fila única Daí você consegue baixar um aplicativo chamado Fila Única, se eu não me engano Aí você consegue gerenciar senhas dentro dessa televisão No modo Business, no caso, né? No modo Business No modo TV Ela vai funcionar normal como uma Smart TV Então ela só tem essa função a mais E o preço dessa televisão varia aí entre R$800, R$90, até R$1.300, R$1.400 Tem essa variação grande assim no mercado aí Mas é uma boa TV Quer dizer, não é das mais rápidas, né? Ela tem uma lentidãozinha assim para abrir os aplicativos e tal Mas é um ótimo custo-benefício na minha opinião Vou mostrar só algumas funções aqui que ela possui Então vamos lá Então entrando no menu da sua TV ali Você vai ter aqui alguns itens Imagem, som, transmissão, rede, smart, hub, sistema, suporte Vamos em rede Aqui na rede a gente vai configurar a rede sem fio, né? Que ele procura a rede sem fio da sua casa No meu caso aqui eu já estou conectado a minha rede Só para mostrar onde fica mesmo, né? Então você escolhe ali o nome da rede Que você quer, né? E é só digitar a senha da sua rede ali E entrar na rede sem fio É bem fácil, bem intuitivo Só ir pelo menuzinho ali do controle remoto da TV Que você chega até essa opção de rede Você tem no controle esse botãozinho smart hub Quando você aperta esse botão Você tem as opções aqui da Da smart TV Aqui tem uns itens recentes Tem destacados Então tem Netflix, Youtube Deezer Eu posso limpar também ali os recentes Aqui tem algumas Alguns apps que já vem pré-instalado ali Ele tem um Samsung Business TV também Vamos tentar entrar aqui no Entrar no Netflix Agora eu vou acelerar o vídeo aqui, tá pessoal? Só estou gravando o áudio por cima Estou gravando o áudio depois, né? Então aqui está a Netflix Aqui do lado tem esse menuzinho Na esquerda Você pode estar escolhendo aqui em séries, filmes Uma lista, né? Você pode também vir aqui em buscar Para digitar o nome do filme que você quer assistir Então dá uma busca aqui, né? Só escrever o nome do filme Vamos escrever Bob aqui Só para mostrar para vocês mesmo Que dá para buscar, né? Fazer a busca do filme que você quer Vamos sair na saída que está na Netflix então Aperte a tecla Exit aqui no controle remoto Que ele sai Aí dá um Enter que ele Você consegue sair Aqui é a parte de aplicativos da televisão Você pode vir em categorias Escolher o tipo de Cada categoria dessa tem vários aplicativos, né? Tem jogos, esportes, estilo de vida, informações, educação, infantil Então cada um que você entrar aqui dentro Vai ter vários aplicativos Que são disponibilizados na loja da Samsung, né? Essa parte é bem tranquila Lembrando que a televisão Ela vem com o sistema operacional Se eu não me engano acho que é Teasen o nome dele Então essa parte aqui Você pode botar os aplicativos aqui, né? Então essas partes estão vazias ainda Você pode encher de aplicativo aqui, né? Na sua Smart TV Ainda aqui em aplicativos A gente consegue Só vou fazer uma instalação de um aqui rapidinho Ó, tem o Business TV ali Que eu falei anteriormente Então aqui Mais populares aqui Vamos ver se tem alguma coisa legal Tem jogos também, tá, galera? Você pode estar jogando aí Com o controle remoto da televisão Eu vou instalar esse Lunar Lunar Lander Então você clica em cima E já vai fazer o download, né? Tem um botão transferir ali E aqui o uso da memória Então a televisão ali já está Só com pequenos passos usados, né? Então ali instalamos Já está ali o aplicativo O joguinho Aí depois você vai Se você não querer mais o jogo Você segura a tecla Enter E cima do jogo Fica segurando a tecla Enter Por um tempinho Daí ele vai aparecer a opção De excluir Se você quer excluir o jogo, né? Ou se você quer atualizar Bloquear Mover Eu vou estar excluindo ele aqui Então é bem fácil Temos aqui o YouTube também Tem um Deezer No YouTube você tem que logar Com sua conta, né? Para ficar mais interessante A experiência Lembrando que o vídeo está acelerado Um pouquinho, tá? Porque ela demora um pouco mesmo Para abrir os aplicativos Então aqui você tem o YouTube Tem os Parece que os vídeos já de cara, né? Você tem o botão À esquerda ali também De busca e tal Beleza, galera No mais é só isso mesmo É... Só mostrar De um... Mais ou menos Dando para vocês Um panorama aí da televisão E... E aí vocês Vendo assim Já fica mais fácil, né? A decisão de compra, né? Se vale a pena ou não É... A imagem dela é boa, tá? O áudio também Eu achei bom Para... Para o valor da televisão Acho que o custo-benefício dela Acho que vale a pena Está adquirindo sim Essa TV E... E no mais é só isso Obrigado por assistir o vídeo aí Se você tiver alguma dúvida Deixe nos comentários aí E... O próximo vídeo talvez Vai ser explicando sobre O Business TV Como configurar ali E como usar Porque eu não tive tempo ainda de fazer De mexer certinho Mas eu quero ver Se faço um vídeo Explicando para vocês Como, né? Colocar a propaganda da empresa Ali na televisão É... Tem também a opção De você colocar a propaganda E deixar do lado A televisão rodando ali Para os clientes Estarem vendo, né? Assistindo filme Assistindo alguma coisa E a propaganda ao redor Dá para configurar isso também Então... Eu quero ver se faço Um próximo vídeo aí Sobre o Business TV Beleza? Obrigado aí Se inscreva no canal Dê um joinha no vídeo aí Se você curtiu aí E... E... E até mais E...